Música Canal de diálogo com o cidadão ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça tem média anual de demandas solucionadas maior que 95% Mesmo com a utilização do trabalho remoto, a ouvidoria do STJ atingiu em 2020 a média anual de soluções de demandas superior a 95% Os dados estatísticos do setor revelam ainda que foram recebidos em 2020 5.878 pedidos pela unidade, sendo que 119 deles tiveram como base a lei de acesso à informação Em relação aos tipos das manifestações, foram 483 denúncias, 487 elogios, 3.508 pedidos de informação 1.074 reclamações, 197 sugestões e duas solicitações de tratamento de dados pessoais O principal público de relacionamento com o STJ foram os cidadãos Em seguida vieram os advogados, as partes em processos e os servidores do STJ O tempo médio de resposta foi de 4 dias, contados do momento em que a ouvidoria recebeu questionamento até a resposta ao manifestante O site do STJ é a principal porta de entrada para quem quer enviar dúvidas, sugestões ou qualquer tipo de manifestação ao tribunal Em 2020, o formulário eletrônico foi o canal de acesso com a ouvidoria mais utilizado Mas essa não foi a única forma, também foram recebidas cartas, e-mails, pesquisa de satisfação e ligações telefônicas Segundo Valéria Ferraz Guimarães, ouvidora auxiliar substituta, a unidade tem como missão ser um canal de diálogo do STJ Com a sociedade, e tem conseguido atender as demandas e aperfeiçoar os serviços As demandas que chegam, elas são levadas às unidades do tribunal, tanto para as unidades, como para a diretoria geral ou para a presidência, para tomarem conhecimento, e juntos a gente busca a forma mais viável de tentar solucionar essas demandas Um exemplo disso são as publicações das decisões do presidente durante o recesso e as férias forenses Que até então, elas não eram publicadas, né? Então, a partir de janeiro desse ano, elas foram isso em decorrência de demandas que recebemos ano passado e tornaram-se viáveis e concretizadas Além dessas atribuições, a ouvidoria gerencia a pesquisa de satisfação dos cidadãos com o STJ Fornecendo os dados para as demais unidades do tribunal Esses dados compõem o indicador estratégico Satisfação do Cidadão que apresentou um índice de 77,39% de aprovação dos serviços do Tribunal da Cidadania em 2020 Os comentários das pesquisas também são usados para promover a melhoria dos produtos oferecidos pelo tribunal Os respondentes, eles são bem criativos e são bem... é muito boa a contribuição deles Porque realmente é bem significante o tipo de comentário, sabe? E viável, são coisas viáveis de se fazer É só entrar no site do STJ, acessar a página da ouvidoria, fazer seu cadastro e enviar sua manifestação por meio de um formulário eletrônico No Disque Cidadania, você pode deixar sua mensagem gravada com um e-mail para resposta Se preferir, pode enviar uma carta endereçada ao tribunal E até o próximo vídeo, até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo